Fala família MPP, tudo bem? Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. É um prazer sempre estar aqui com vocês, ainda mais nesse momento complicado, né? Juntos, por isso que eu falo, sempre isso, juntos conseguiremos, né? Juntos somos mais fortes. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e se você já ficou reprovado várias vezes no concurso da PM São Paulo por causa da matemática, vem comigo que esse vídeo é para você. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos dar continuidade à nossa série de aulas voltadas para esse concurso. Olha aí na telinha, sem rodeios, sem blá blá blá, sem mimimi. Olha aí na telinha, tudo lindo. Matemática para a PM São Paulo, como gabaretar. Então, hoje, vamos aprender a ter aquela dinâmica nas provas, nas questões. Como você otimizar o tempo, como você interpretar as questões. Então, a nossa aula vai ser focada nisso. Eu vou estar te passando aqui algumas dicas que são cruciais para você ter um alto rendimento na prova de matemática da PM São Paulo. Então, pessoal, vou direto ao ponto. No decorrer da aula, a gente vai trocando aquela ideia maneira. E a nossa finalidade aqui é sempre ajudar vocês da melhor maneira possível. Tudo lindo? Então, vamos lá, pessoal. Caneta e papel na mão, para cima deles. E, cara, juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Se você está fechado com matemática para passar, coloque aí, pegou, hashtag, somos todos MPP. Coloque aí, hashtag, somos todos MPP. Molhei aqui a palavra. Agora, simbora. Está aqui as nossas redes sociais. Sempre deixamos aqui para você falar direto com a gente. Legal? É muito importante essa comunicação. E agora, bola rolando no Maraca, no Maracanã. E vamos com a primeira questão. Está aqui, ó. Primeira questãozinha da nossa aula. Essa questão já caiu na prova da PM. Vamos lá. A figura mostra medidas internas. Em centímetros, deu um recipiente. Em forma, deu um bloco retangular. Com 30 centímetros de altura. A capacidade total desse reservatório é de 2,88 litros. Lembrando, ele foi até legal, ó. Ele foi até legal. Ele já te deu aqui, ó. Um litro equivale a mil centímetros cúbicos. Então, a medida do lado do retângulo da base indicada na figura pela letra X é igual. Então, vamos lá, pessoal. Qual é a jogada? Primeira coisa, eu vou encontrar o volume desse reservatório. Capacidade total é sinônimo de volume. Então, é aquela parada que eu falo sempre. Tem que saber interpretar. Então, o que significa capacidade total? É a mesma coisa que o volume. Então, o volume é de 2,88 litros. Só que eu vou passar isso para centímetro. Por que eu tenho que passar para centímetro? Eu tenho que passar o volume para centímetro cúbico. Porque a resposta está em centímetro. Então, ele já fala para a gente aqui, ó. A banca foi legal, ó. Um litro equivale a mil centímetros cúbicos. Então, para converter, resumindo, eu tenho que multiplicar isso aqui por mil. E fazendo esse produtinho Mandrake, isso aí vai dar 2.880 centímetros cúbicos. Legal. Esse é o volume. Agora, pessoal, método MPP. Como é que a gente encontra o volume de um bloco retangular? Qual é a formulazinha que você tem que memorizar? Está aqui, ó. Deixa eu até sair dali, que eu estou cortando uma parte da questão. Por mais que você tenha entendido, mas eu vou deixar ali para você olhar. Volume do paralelopípedo, de um bloco retangular, é igual à área da base vezes altura. Não está errado se você pensou dessa forma. Mas, né, para te dar, vamos dizer assim, para você não ficar pensando muito, melhor dizendo, para você não ficar pensando muito, memorize essa formulazinha que eu vou colocar aqui, ó. Volume é igual a CLA. O que significa CLA? Volume é igual a CLA. O que significa CLA? Comprimento, ó, fica mais fácil. Comprimento, largura e altura. Ou seja, volume de um bloco retangular é igual ao produto das dimensões. Resumindo, para você achar o volume, multiplica todo mundo. A ideia é essa. Ah, a área da base vezes altura. Beleza. Mas prove a praticidade. Bloco retangular, paralelopípedo, que é a mesma coisa. Para achar o volume, multiplica todo mundo. CLA, comprimento, vezes largura, vezes altura. Então, aplicando ali a formulazinha, que eu coloquei lá em cima, multiplicando todo mundo, como ficaria? 12, ó, vou multiplicar todo mundo. 12 vezes X, vezes 30. O resultado disso não vai dar para a gente o volume? Então, esse produtinho aqui tem que ser igual a 2.880. Aí, um abraço, pessoal. Vou passar o facão, ó. Pou, pou. Ficaríamos ali com 12 vezes 3, que vai dar 36. Vai ficar 36X igual a 288. Tudo lindo. X vai ser igual a 288. dividido por 36. Vamos lá. Que era a participação dos senhores. Quanto dá essa continha aí, Mandrake? 288 dividido por 36. 288 dividido por 36. Pô, Marcão. Isso aí vai dar 8. Legal. Olhando lá as opções, vamos marcar o V da vitória? Gabarito, letra C. Deixo o rascão da aprovação. Então, pessoal, o volume multiplica todo mundo. O volume de um bloco retangular é igual ao produto das dimensões. Tudo lindo? Então, pessoal, é isso aí. Passamos para a próxima questão. Vamos lá. Antes de continuarmos aqui a próxima questão, recadinho, né? Até esqueci de falar no início da aula. Primeiro recadinho. Baixe o material da aula. Se você está assistindo, baixa o material da aula para você tentar resolver, fazer as suas anotações. Então, é muito importante você ter o material da aula. Então, aqui embaixo, em algum lugar, tem o material dessa aula. Eu vou pedir até para o Júnior colocar aí para vocês no bate-papo. Mas a gente sempre deixa o material também aqui na descrição do vídeo. E qualquer dúvida que você tenha sobre algum curso, enfim, está com dúvida, pergunta aí para o Júnior que ele prontamente vai te responder e vai esclarecer aí essa sua dúvida. Legal? Então, vamos lá. Voltamos agora para a nossa aula. Olha aí. Mais uma questão que caiu na prova da PM. Um terreno retangular ABCD com 12 metros de comprimento teve 2 quintos de sua área total reservada reservada, opa, reservada para um canteiro de hortaliças, conforme mostra a figura, onde as medidas indicadas estão em metros. Legal. Sabendo que a área do canteiro de hortaliças é 24 metros quadrados, Então, a medida do lado do terreno indicada na figura pela letra X é igual... Então, pessoal, tudo lindo. Deixa eu sair daqui, porque, de novo, eu fiquei em cima ali da questão. Qual é a jogada? Ele diz o seguinte para a gente. que 2 quintos, olha lá em cima, 2 quintos da área total foi reservada, olha como é importante o método dos 50, as marcações. Porque quando a gente volta no texto, a gente já vai, tira o certo, a gente já vai no néctar, a gente já vai no que interessa. Ele fala lá para a gente que 2 quintos da área total foi reservada para um canteiro de hortaliças. Só que esse canteiro de hortaliças, qual é a área desse canteiro? Olha lá embaixo. A área desse canteiro é de 24 metros quadrados. Qual é a conclusão lógica que nós chegamos? Vou colocar aqui, olha, que 2 quintos, que 2 quintos é igual a 24. 2 quintos da área total, né? Qual é a área total? Deixa eu até colocar aqui para vocês, olha. Área total do terreno. Vai ser base vezes altura, né? Vai dar 12x. Vou fazer aqui bonitinho para você entender passo a passo. Então, área total do terreno. Como é que a gente acha a área do retângulo? É base vezes altura. Então, vai dar 12x, não é isso? Então, a área total é essa. Aí, voltando lá na questão. 2 quintos da área total, tem que ser igual a quanto? A 24. Aí, eu vou multiplicar ali, olha, 2 vezes 12 vai dar 24. Vai ficar 24x sobre 5, igual a 24. Aí, vamos lá. O 5 está dividindo, vai passar para o outro lado e multiplicando. Então, vai ficar 24x igual a 24 vezes 5. Estou indo passo a passo aqui com vocês. Vou passar o facão, olha. Pô, pô, qual é o valor do x, pessoal? Já está ali, ó. x é igual a 5. Beleza? Olhando lá as opções, cabarito, letra brava. Letra B de bola. Recapitulando aqui rapidamente a questão, para quem ficou com alguma dúvida, vamos lá. Inicialmente, calculamos a área total do retângulo. Está aqui, ó. Base vezes altura. Então, a área total é quanto? 12x. Lindo demais. Aí, ele fala para a gente, zero trauma, que 2 quintos, ó, 2 quintos da área total equivale à área do canteiro de hortaliças. Então, está aqui, ó, 2 quintos, ó, 2 quintos da área total. 2 quintos de 12x. Então, isso equivale ao canteiro de hortaliças. Então, isso tem que ser igual a quanto? Então, é 24. Aí, ali, a matemática básica, a continha, e chegamos ao resultado final, que foi 5 metros. Legal, 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 legal. Então, pessoal, é isso aí. Anota, vai anotando tudinho, e passamos para a próxima questão. Vamos lá. Próxima questão, pessoal, é de frações. Vamos lá. O número total de alunos no período matutino de certa escola, do número total de alunos do período matutino de certa escola, 2 quintos têm aulas no primeiro andar. A terça parte do restante tem aulas no segundo andar. E os últimos 100 têm aulas no terceiro andar. O número total de alunos dessa escola que estudam no período matutino é... Aí, pessoal, entra o método MPP. Você não precisa equacionar. Ah, Marcão, montei uma equação. Cara, foi assim que eu aprendi. Cara, vamos lá. A luz chegou. Prova é tempo. Um aluno sem macete, sem técnicas, numa prova, é como se fosse um leão sem dente na sabana. Uma hora você vai ser aniquilado. Não tem jeito. Ah, Marcão, eu não aprendi assim. Aí começa a questionar. Cara, não é para questionar, é para você passar na prova. Você não pode perder 5, 6 minutos para fazer uma questão. Então, tem que ter macete. Tem que ter técnica. Se você não tiver, você vai ser eliminado. Ah, Marcão, mas o tio Lelê, ele explicou assim. Pô, ele foi, montou uma equação, chamou de X, beleza. Só que isso, se você for por esse caminho, você vai se dar mal na prova. Porque prova é tempo. Prova é tempo. Então, vamos lá. Qual é a parada aqui? Preste atenção. A gente vai trabalhar com o que você tem mais medo. A gente vai trabalhar com a própria fração. Olha que bacana. Primeiro andar. 2 quintos dos alunos. Não é isso? Se 2 quintos ficaram no primeiro andar, o que que restou? Infração para os outros andares. Vamos lá. Se 2 quintos ficaram no primeiro andar, o que que restou? Para saber o que restou, cara, pega a visão. Você vai pegar o de baixo e vai diminuindo o de cima. Zero trauma. Pô, está com dificuldade, e não entende. Cara, pega o de baixo e diminuindo o de cima. Então, 5 menos 2 vai dar quanto? 3. Então, restou, né, restaram 3 quintos. Beleza. Aí, vamos lá. Para o segundo andar. O que que ele falou para o segundo andar? Que a terça parte, volta lá, do restante tem aulas no segundo andar. Então, pessoal, pensa comigo. Ó, desses 3 quintos, vai uma galera para o segundo andar e vai uma galera para o terceiro andar. Sim ou não? Desses 3 quintos que sobraram, vai uma galera para o segundo e vai uma galera para o terceiro. Então, vamos lá. Raciocina comigo. Olha o que ele está falando na questão. Que a terça parte foi para o segundo andar. Ou seja, 1 terço do restante. 1 terço de quanto? De 3 quintos. Então, 1 terço do restante foi para o segundo andar. Então, se 1 terço foi para o segundo andar, qual é a conclusão lógica que nós chegamos? que 2 terços foram para o terceiro andar. Sim ou não? Vamos lá. Bota o tic-tac para funcionar. Está tudo ok? Não cortou ali? Ele fala na questão que 1 terço do restante foi para o segundo andar. se 1 terço se 1 terço foi para o segundo andar qual é a conclusão lógica que nós chegamos? Que 2 terços que 2 terços foram para o terceiro andar. aí a questão está morta. Vamos lá. No segundo andar vou passar o facão aqui. Vou simplificar. Pou! Pou! Cortei ali o 3 com 3. Então, para o segundo andar foram 1 terço foram 1 terço no terceiro andar. Legal! Só que ele fala para a gente numericamente a quantidade de alunos do terceiro andar. 100 alunos tem aulas no terceiro andar. Aí para tudo. Bota a mão nos olhos aí. a luz chegou. Repete aí na sua casa. Apareceu igual encontra o total. Apareceu igual encontra o total. Coloque até no bate-papo. Probleminha de frações repete aí na sua casa. Apareceu igual encontra o total. Qual é a relação que a gente vai fazer aqui? Que 2 quintos 2 quintos é a fração de alunos do terceiro andar. Então, 2 quintos equivale é igual a quanto? A 100. Apareceu igual encontra o total. Como é que você vai encontrar o total? Método MPP. Você vai pegar o valor numérico e vai dividir pelo numerador. Vai dividir pelo numerador. pelo cara que está em cima. Vai pegar o valor numérico e vai dividir pelo cara que está em cima. Pelo numerador. E o resultado você vai multiplicar pelo denominador. O cara que está embaixo. Então, divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo. Divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo. cara, mentalmente você consegue fazer essa continha. Vamos lá. Vamos encontrar aqui o total. Zero trauma. 100 dividido por 2. 50. 50 vezes 5 250. Olhando lá as opções, pessoal, qual seria o nosso gabarito? Letra C de churrascão da aprovação. Eu sei, pessoal, que são anos de sofrimento. Você já tentou várias vezes fazer a prova da PM. Ficou reprovado na parte de matemática. Pô, Marcão, já fiz vários investimentos em vários cursos. Pô, e eu tenho sempre o mesmo resultado. Pessoal, se eu te disser que temos um curso totalmente focado na PM São Paulo que já temos, né, isso é comprovado. Sou eu que estou falando. Vou te mostrar daqui a pouco. Temos milhares milhares de alunos aprovados durante esse tempo que conseguiram, através desse método, a tão sonhada farda da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Você vai falar que é mentira, né? Pô, Marcão, tu tá de caô. Pô, não é possível. Pô, no curso tem todos esses macetes. Vocês realmente, vocês realmente não escondem o jogo. Eu vou considerar conseguir aprender por mesmo não sabendo nada de matemática, começando totalmente do zero? Sim. Pra mostrar pra você que é verdade, ó, olha o depoimentozinho aqui, ó, casos de sucesso. Tá aqui, ó, certificado, método MPP. Vamos lá. Obrigada, Marcão e Renato. Fiz a prova da PM. De 15, acertei 13. Olha o que ela vai falar. Nunca achei que seria possível. Mas, com o método MPP, vocês mostram que é possível sim. a última prova sem o método, ela fez, né, de 14, ela acertou 6. Muito obrigado. Então, pessoal, quem fala são eles. Os alunos que falam, que relatam a experiência com o método MPP. Poderia colocar aqui 10, 15, 20, ou até 30 depoimentos. Isso tem lá na nossa fanpage. Se você quer ver mais relatos, vai lá na nossa fanpage. Tem inúmeros relatos de diversos alunos que foram aprovados na PM São Paulo com o método MPP. E eu tenho certeza que esse método, ele pode te ajudar a ser aprovado e você conseguir aí a tão sonhada vaga para a PM São Paulo. Cara, vamos juntos. E no final dessa aula, eu vou te mostrar o nosso curso lá no site, lá no Matemática para passar o nosso curso da PM por dentro para você ver que se realmente você estudar, seguir as nossas orientações, o resultado é certo. Legal? Vamos lá para a nossa próxima questão. Sem quiri, sem quiri, quiri, corococó. É um probleminha de porcentagem. Cara, quer um assunto? Certeio. Porcentagem. Isso vai cair na tua prova. Uma empresa recebeu 1.200 currículos interessados nas vagas oferecidas de emprego. E selecionou IPC, importante pra caramba, 35% deles para realizarem uma prova. Sabendo que 15% dos candidatos que fizeram a prova foram contratados, então o número de candidatos contratados foi... Então vamos lá, pessoal. Probleminha típico de porcentagem. Vamos lá. Qual é a jogada aqui? Primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos encontrar quantos candidatos fizeram a prova. Então, para achar a quantidade de candidatos, eu vou pegar aqui 35% de 1.200. Aí eu vou usar aqui a técnica do quebra-quebra. Quem é 30%? Quem é 35%? É 30 mais 5. É 30 mais 5. Então vamos lá. 30% de 1.200. Acha 10%. Quem tem 10 tem tudo. Para achar 10%, volta uma casa. Então 10% é 120. Então 30% vai ser 120 vezes 3. Vai dar 360. Legal. 5%. Quem tem 10 tem tudo. Volta uma casa. 10% é 120. Então 5% vai ser a metade. 60. 360 mais 60 vai dar 420. Então 35% vai dar 420. Então sabemos que 420 alunos alunos agora e candidatos fizeram a prova. e desses 15% foram contratados. Caiu também na prova da PM. Então desses 420 15% foram contratados. Aí ficou fácil. Quebra quebra 10% de 420 vai dar 42. Deixa eu ver se cortou ou não. Mais 5%. 5% de 420 vai ser metade. 21. Então 42 mais 21 vai dar quanto? 63. vamos lá marcar o V da vitória? Gabarito letra D de Deus e essa foi a nossa última questãozinha. Marcão não vai embora pelo amor de Deus. Então pessoal chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. Se você é aquele aluno que tem dificuldades com matemática e já ficou reprovado várias vezes por causa desse assunto pessoal aí é papo reto. Você precisa de um curso teórico. Por quê? Não adianta você fazer o exercício se você não tem o embasamento teórico. Não adianta. Aí eu estou sendo sincero com você. Pô, como é que você vai resolver uma questão de área do retângulo do quadrado se você não sabe as fórmulas? Se você nunca ouviu nunca viu ou não lembra das fórmulas? Como é que você vai fazer um probleminha de fração se você pô não relembrou não recapitulou esse assunto? Então às vezes o aluno quer colocar a carroça na frente dos bois aquele ditado e ele vai só se estrepando às vezes o cara tem uma noção boa de porcentagem de um ou outro assunto aí ele se acha o máximo mas não cai só porcentagem na prova cai geometria geometria plana geometria espacial probleminhas de fração razão e proporção e a prova da PM ela consegue abordar um pouquinho de cada assunto pode ver toda a prova da PM cai um pouquinho de cada coisa então não adianta você ficar limitado só no assunto resumindo a parada pessoal está aqui a solução para os seus problemas como eu prometi eu vou mostrar para vocês o nosso curso da PM por dentro tá legal? eu vou mostrar esse curso para vocês por dentro olha só pessoal deixa eu sair daqui eu vou reduzir aqui um pouquinho a tela só para facilitar eu vou diminuir aqui a imagem um pouquinho para você poder ver o curso por dentro tá legal? deixa eu diminuir aqui aí você consegue ver ter uma noção de como é o curso então vamos lá pessoal tá aí esse é o nosso curso da PM São Paulo aí você comprou lá o curso você vai ter o teu login e senha com certeza aí você vai aqui né você vai na você vai aqui no acesso a área do aluno vai colocar o teu login e senha aí você vai cair nessa página aqui você vai lá acessar meus cursos e você ó ficou até cinza sinalizei aqui para vocês você vai clicar em acessar meus cursos e automaticamente você vai cair nessa página aí você vai clicar aqui ó videoaulas tá aqui ó aí pessoal vai abrir o seu curso né com todas as disciplinas que oferecemos e aqui já tá bonitinha a sequência das aulas por isso que nós falamos não pule as etapas olha o que nós oferecemos aqui um curso de nivelamento que é fundamental que você assista todas as aulas fechou o matemática básica o nivelamento você vai passar para o curso de matemática e colocamos aqui para vocês um curso de raciocínio lógico apesar de não cair na prova da PM tá lá no seu edital se você olhar lá no finalzinho tá escrito raciocínio lógico então dá uma olhada né meia bomba não se aprofunda muito porque não cai realmente na PM cai uma ou outra questãozinha bem superficial mas dá uma olhada né foco sempre na matemática mas aqui a gente cerca por todos os lados e depois vem os simulados o material de apoio e as aulas ao vivo legal então depois que você passar por esse curso teórico você vai para os simulados temos aqui vou abrir aqui para vocês temos 11 simulados aqui para você se divertir ah Marcão já estou no simulado pulou o processo vai começar a errar e vai botar a culpa no mundo o aluno é assim vai começar a apontar pá claro você pulou a sequência eu sei eu já fui já tive aí já fui aluno a gente não quer respeitar né ser humano é assim não gosta de respeitar as regras então quando a gente fala apenas siga o método não pule as etapas é isso aqui você vai seguir exatamente o que está aqui no curso tá legal aqui é o seu curso de matemática tem todas as aulas aí para vocês bonitinho separado tudo organizadinho para você não se perder beleza então esse é o nosso curso e de brinde você ainda tem um bônus aqui um curso de exercício de português você tem um curso de exercício de português ao nosso CTP com a professora Débora Kelmer resumindo pessoal de coração se você seguir passo a passo esse curso cara com certeza você vai ser aprovado por que que eu posso afirmar isso para você pelo que nós recebemos aqui diariamente diariamente recebemos aqui relatos dos nossos alunos que foram aprovados no concurso da PM São Paulo diariamente pessoal diariamente nós recebemos esses relatos dos nossos alunos e acreditamos que não vai ser diferente com você não vai ser diferente deixa eu voltar aqui estou voltando aqui com com o nosso símbolo máximo do estado de São Paulo eu tenho certeza que você muito em breve vai estar com isso aí no peito então pessoal relatos dos nossos alunos e é o que vivenciamos aqui diariamente para eu afirmar para você que esse curso vai gerar a sua aprovação e por fim eu não poderia deixar de falar aqui com vocês dessa mensagem deixe para trás o que não te leva para frente essa é a máxima do MPP deixe para trás o que não te leva para frente primeira coisa pensamento negativo e colocar culpa nos outros ah eu não consigo aprender matemática porque eu tenho cinco filhos e a minha mulher é chata eu não consigo aprender matemática porque o meu namorado não deixa eu não consigo aprender matemática porque tal curso não me ensinou direito aí são os cobardes né aí é aquela galera que realmente não vai passar é mais uma fila do ponto essa galera já está fora é a galera do mimimi ao invés de sentar e estudar fica reclamando né não consegue o cara pô caramba não consigo claro você pô está estudando só hoje né cara aproveite esse momento de quarentena às vezes o cara assiste uma aula uma aula aí o cara quer entender a matemática não tem como pessoal sendo sincero com vocês eu não estou brigando eu estou apenas sendo sincero porque é uma seleção e lá no topo fica a minoria é o que eu sempre falo ah Marcão tem tantos mil candidatos desses tantos mil candidatos que você fala 90% vai lá para lanchar está lá para comer um lanchinho né comer um salgadinho uma coquinha é aventureiro sabe nem o que está fazendo lá na prova a guerra está entre os 10% a galera que estudou na quarentena a galera que fez o investimento mesmo no momento difícil o cara acreditou né o cara pensou que só pode mudar de vida através da educação investindo em estudo ah Marcão comprei tal curso cara não quero saber de tal curso eu não estou aqui para me comparar com ninguém eu apenas tento ser melhor do que eu fui ontem o meu maior inimigo sou eu mesmo então eu tento ser melhor do que eu fui ontem eu não fico olhando o que a concorrência está fazendo beleza o trabalho do cara você não vai ver que fala pô não estuda com fulano porque eu posso chegar aqui como já aconteceu dar a galera copiar a nossa aula e querer se vangloriar com a gente aí eu vou falar aí eu vou falar como já está acontecendo aí eu estou quieto já mandamos um e-mail falando pô cara quer assistir a nossa aula pô legal o conhecimento tem que ser passado agora não venha querer tirar onda com uma coisa que não foi você que criou o método é nosso o método é nosso nós que criamos é nós que criamos então fora isso eu estou de boa estou aqui eu e Renatão e vamos juntos e o nosso objetivo é sempre esse ajudar vocês a chegar nos seus objetivos qual o seu objetivo passar na polícia militar do estado de São Paulo legal acho que eu falei bem eu acho que eu passei aqui a ideia do curso agora a gente está fazendo isso está mostrando matemática para passar por dentro para você ver como o nosso curso é organizado já está tudo ali separadinho para você estudar e eu tenho certeza que ano que vem você vai estar na PM São Paulo você vai estar fardado com a sua farda aí tirando a sua onda e com certeza ajudando aí as famílias de São Paulo contra essa bandidagem a rota tem várias partes aí da polícia são os grupamentos especiais da polícia tem a rota Tobias de Aguiar imagina você lá fardado tirando a sua onda vai ser sensacional então é isso aí pessoal um forte abraço fiquem com Deus e matemática é sempre sempre o que para passar um forte abraço valeu